Agora o senhor teve passeandinho, né? Andei passeando. Chamou você? A mim? Não, quem me dera. Nem a mim. Quem me dera. Tutu, te chamou pra passear? Glaucinha, te chamou pra passear? Chamou você, Traquinas, pra passear? O Gabriel Perlini? Chamou ninguém, mama. Você viu que até o pãozinho, eu cometi um pequeno delito pra roubar pra ele. Pois é. Pedi a ajuda do meu. No meu caso, eu acho que eu deveria estar ocupada. Disse que ele não me chamou. Com certeza, mama, você tava ensaiando pro teatro, né? Eu, qual é a desculpa? Você tava entrando em reunião com o chefe. Mentira. É verdade, eu te encontrei aqui no estúdio, Leira. Mas você não me falou onde você ia. Porque era segredo. Viu, viu, viu? Mas é pra uma coisa boa. É pra uma coisa boa, não. Você foi assistir o show do musical Wicked, que eu não fui. E qual é a coisa boa? A matéria que a gente vai ver agora. Que é mó legal. Não briga comigo. Na tela. É, na tela. Devolve o pãozinho. Cosa aqui. E hoje o programa Mulheres vai fazer um passeio cultural, gente. Estamos aqui no Teatro Renaud, em São Paulo, pra acompanhar os bastidores do espetáculo Wicked. É um dos maiores marcos do teatro internacional, gente. Só lá em Nova York, ele atraiu milhões de pessoas. E nós viemos visitar os bastidores, saber como é que os atores se preparam, como é que as bruxas de Wicked, elas ficam boas, ficam más. A gente vai contar todos esses segredinhos pra você. Vem comigo? Vamos lá? Pessoal, eu tô aqui nos camarins do musical Wicked. Vou falar com o ator Sérgio Rufino. Pode parecer que, assim, ele não é um personagem muito conhecido pela roupa que ele tá usando, mas na verdade ele tem um papel muito importante. Daqui a pouco ele vai se caracterizar e vai dar vida ao... Ao mágico de Oz. O mágico de Oz. Mais da história de Wicked. E Sérgio, me fala como que é o mágico nessa história. Bom, o mágico, além de ser um charlatão, ele é um vilão, ele é um crápula, na verdade, né? Ele não é mágico coisa nenhuma. Mas ele dá uma enganada no pessoal. Ele dá uma enganada. Isso desde o clássico de 1959, o filme O Mágico de Oz, ele também não era mágico, ele era um charlatão. Quem é você? Bom, eu, eu, eu sou o grande e poderoso, o Mágico de Oz. Você? É. Eu não acredito. Só que a diferença é que esse mágico dessa história, ele é muito mais malvado, vamos dizer, Wicked, né? Ele aproveita que o povo de Oz viu nele o mágico e ele aproveitou esse título e meio que dominou o povo de Oz, enfim, o marketing, a propaganda. Você já fez bastante musicais, né? Sim, alguns. Aqui no Brasil. E eu queria saber qual é a diferença de Wicked para os outros que você já fez? Nossa, uma diferença gigantesca, da minha experiência, eu estou dizendo. Esse aqui é um esquema Broadway, né? Então é tudo muito grande. E o treinamento de vocês também é bem rigoroso, né? A gente estava acompanhando algumas cenas ali em cima, alguns momentos. Exatamente. A gente está sempre treinando, sempre aprendendo, sempre ensaiando, mesmo porque tem os covers que substituem alguns personagens, alguns atores. Pode mostrar alguma coisinha do mágico aqui para nós? O que tem para a gente ver? Nós temos aqui uma cartola de mágico. Sai coelho daí? Não sai coelho daqui, mas é um acessório para a minha coreografia também, né? As luvas e os óculos com que ele manipula a sua cabeça mágica, né? Eu estou aqui no camarim da atriz Fabi Bang e eu estou um pouco surpreso, gente. Porque ela interpreta a bruxa Glinda, que é essa loira aqui da foto. E eu fiquei surpreso, vocês vão entender agora o porquê. Porque eu não estou vendo essa cabeleira loira aqui, Fabi. Cadê? Magia. Bom, me fala um pouquinho como que é, quem é a sua personagem, qual a importância dela na peça. Ela é uma bruxa boa que faz coisas erradas e a bruxa má faz coisas certas e erradas também. Eu estou ficando um pouquinho confuso com isso. A gente entende o porquê da bruxa má ser considerada bruxa má e o porquê da bruxa boa ser considerada bruxa boa. E o decorrer dessa história, a forma com que ela é costurada, é muito interessante. A Glinda, gente, ela é muito engraçada. É uma bruxa muito engraçada. E além de engraçada, ela tem uma voz maravilhosa. Será que a gente... Ah! Ah! Olha isso. Bom, a gente já falou com o mágico que eu achei que fosse bonzinho e não é tão bonzinho assim. E agora eu estou com a parceira dele, que parece que também não é muito boazinha, não. Atriz Adriana Quadros. Tudo bem, Adriana? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom, gente? Me fala um pouquinho, quem que é a Madame Marble? A Madame Marble, ela é a diretora da escola onde as meninas, a Glinda e a Elphobat se conhecem. E aí, com o decorrer do espetáculo, você vai percebendo que ela tem uma coisa meio de maldade. E na verdade, a Madame Marble é a grande vilã do espetáculo, onde ela é a única que faz tudo por poder, por ambição. Bom, e eu estou também reparando aqui, Adriana, a pele dela maravilhosa. Mas, gente, no palco, a pele dela não é dessa cor, tá? Nem a pele, nem o cabelo, completamente diferente. Adriana, quanto tempo que você leva para se caracterizar, ficar pronta para o espetáculo? Eu acho que eu levo uma hora, porque, na verdade, primeiro tem a... eu faço toda a maquiagem, a maquiagem tem só de base, entre base e pó tem três. Não é uma bruxa, é uma drag? Olha, vem a minha peruqueira aí com as duas perucas da Morbo. Vamos ver as perucas? Olha só. Da silvinha. Nossa, e dá tempo de você, durante o espetáculo, trocar de uma peruca para outra, Adriana? Dá, entre uma cena e outra, que eu demoro um pouco a chegar. Primeiro eu começo com essa peruca e depois eu coloco essa peruca aqui. Gente, mas olha esses detalhes aqui, parece que são costurados na sua cabeça. A Silvia que ajuda a Adriana a virar a bruxa mais malvada desse espetáculo. Então, ela também tem participação nessas maldades aqui, viu? Bom, já começou todo o processo de bruxaria aqui, gente, porque a Mira, ela tá... Olha a cor da pele dela, dá para ver pelo braço, né, a cor real dela, mas ela já tá no processo de transformação, de caracterização da Elfaba, que é a bruxa verde. Gente, e é muita tinta que passa no teu rosto, Mira. É. E é só o rosto, é o colo. Colo todo aqui, as costas e o pulso até aqui, toda a mão, tudo. Gente, isso daqui não é tinta guache não, tá? Isso daqui é uma tinta especial para essa caracterização que a Mira está fazendo. Então, não vai se pintar de verde em casa, tá? Não tem pente de ver em casa. Exato. Atenção, companhia, esta é a última chamada. É o teste de microfone, equipe técnica, postos e músicos ao pulso. Obrigado. E um lindo show a todos. Eu tava aqui assistindo a matéria e conversando com o Gabriel Perlini. Não é lindo? Boba, 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 boba. Gabriel disse que há uns anos atrás assistiu na Broadway esse show, né? Isso, exatamente o mesmo espetáculo, assisti lá na Broadway. E aí, o meu medo, cara, era de chegar aqui e encontrar músicas mal feitas ou, de repente, jeitinho brasileiro na produção. Ah, não dá para fazer aquele efeito especial. Vamos baratear, né? E eu fiquei impressionado. É assim, é o mesmo nível. Não dá para falar que é melhor ou um pouquinho... É igual. É igual, é igual. Ai, que legal. Com a diferença que temos atores brasileiros, mas atores maravilhosos. Essa menina, a Mira Ruiz, a Elfaba, a Bruxa Verde, essa menina é um estouro. É um estouro. Ela é uma atriz maravilhosa. Como cantam, né? Canta maravilhosamente bem. Eu fico arrepiado só de lembrar. Olha, vou passar para vocês, gente, anota, porque em breve sai de cartaz e não tem como a gente assistir mais, né? Então, eles estão de quinta a domingo no Teatro Renault. Lembrar, quintas e sextas, 21 horas. Sábados, às 16h e às 21h. E domingos, às 15h e 20h. Então, só lembrando, Teatro Renault. Se você puder, vai assistir. É, e não pensa que é muito caro não, tá, gente? Porque tem ingresso a R$ 25,00. Você pode pensar, R$ 25,00 é um dinheiro legal? É um dinheiro legal, só que é um baita de um espetáculo, tem quase 3 horas de duração que você nem vê passar. Eu recomendo. Depois vai tirando um realzinho por dia de cada coisinha, peste que a gente gasta, porque vale a pena, né? Eu acho que o dinheiro mais bem gasto é esse que você... Eu vou nesse fim de semana. Vai, mamã. Vai, mamã. Você não vai para o spa esse fim de semana? Não sei ainda. Ah, não vai? Ah, que você está com o espetáculo, né? Mas você vai chorar. Semana não vou ter espetáculo. Ah, não vai? Você vai chorar porque é muito lindo. É lindo, né? É lindo.